Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, oh me gusta, me gusta O que é isso? Pega Rai por Pavação! Mas não o o que ele apresenta! Não! Camarrestal é se machucar! E se machucar! Pega Rai por Pavação! Não ouvir-se! O que você acha que está afnando... Pega Rai por Rua de Rua! E o que você consiga? E você vai por aí? Agusta, 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 Agusta! Agusta, 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 Agusta! Agusta! Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Hey, Josse, das Leben Ist so einfach Ist so der Erdmannmannmann Was ich sag Doch wäre es nicht schlecht So einfach, oder? Wenn alles klappen wird Wenn uns wieder schlecht Sehen sie in mich weg Und es ist dann das Was ich sag mal schön Dein Lied ist aber auch noch mehr Alter Und Spaß mir Was schmeckt aus dir Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta El mento Geländ Members Du musstn 없어 Eine Worte Jun und wieder Das Stier Einfach zufrieden Doch 任ig Em casa, minha espécie, de terra o destra De qualquer um poção de você De qualquer um poção de você É oi, é oi! É oi, é oi! É oi, é oi! É oi, é oi! Lecce, 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 bêchetei, ó... Lecce, lecce... Eu não sei o que você está aqui, ó... Eu não sei o que você está aqui. Oh, é isso aí, ó... É, ó... Sonderschule... In Mülheim-Ruhr. Escapa! Me gusta, 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 me A CIDADE NO BRASIL